Se vocês quiserem saber de algum ativo específico, olha aqui a divergência aqui ó, eu falei na live de ontem. Falei na live de ontem ó, do MACD. Tá vendo que aqui tem um topo, não tem ó? Se eu traçar ele lá no MACD ó, ele não tá dando aqui ó. Tá vendo o morrinho do MACD ó, não tá aqui ó, esse topo é esse. Aí eu falei o que pro pessoal ontem? Pessoal, não compra aqui. Pô, por que Del? Porque tá vendo uma divergência, o indicador tá mostrando que esse topo aqui ó, ó, aqui no gráfico tá mais alto ó, mas o indicador tá mostrando que é mais baixo, ou seja, esse topo é mentiroso. Então eu falei, não compra. E teve gente que comprou. E ainda me falou ainda no privado. Se empolgou, viu essa vela verde subindo aqui ó, e comprou ó. No tempo gráfico menor. Então teve gente que comprou aqui ó, e tomou stop. Então eu falei, pessoal ó, aqui o preço tá fazendo topo, mais alto. Mas o indicador tá mostrando que não. Foi até uma compra também que eu falei com algumas pessoas, que foi essa ó. Divergência. Aqui ó, esse fundo aqui ó, tá mais, mais alto que esse ó, mas o indicador não ó. Então o que que eu fiz? Quando cruzou o MACD com a linha de sinal, nessa vela, deu compra. Tranquilo? Deu compra. Como era uma entrada de conta tendência, qual que era o alvo aqui? Beleza? O alvo era aqui. Então eu teria saído aqui. Ah, mas subiu mais depois, mas. De repente você poderia ter colocado o stop na vela, na primeira vela que bateu lá ó. É o lance que eu ensinei pra vocês, ó, qual a vela que bateu lá? Essa verde, então você stop vinha aqui ó. Aí o preço foi, 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 conseguiu romper. Aí você espera fazer o que? Um fundo novo ó. Meu stop agora daqui ó, veio pra cá ó. Aí o preço veio, fez um fundinho novo. Meu stop que tá aqui agora veio pra cá ó. E aqui eu saí da operação. Então eu comprei aqui e saí aqui. Usando um MACD. Tranquilo? E aqui? Aqui, aqui o cara poderia arriscar uma venda no rompimento desse, desse martelo. Um alvo aqui. Poderia até, eventualmente, arriscar essa operação aí. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri